Welcome to the NBA, we're joined by the legends, Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith we're going to 0-200, we have no iii, maybe you won't wrap up to pay the bills Aqui uma intro aqui, só mostrando o Steph Curry aí com algumas jogadas dele, né, o cara da NBA da atualidade, com certeza. E é isso, galera. Mais uma simulação aqui no canal. Espero que vocês gostem. Eu só tenho a agradecer aí todas essas partidas que vocês estão juntos comigo. São partidas incríveis. E eu tenho aprendido bastante, cada vez mais jogando NBA. Eu digo NBA 2K porque NBA Live eu consigo jogar bem em alta dificuldade, triculidade, mas o NBA 2K ele é um pouco mais complicado de jogar, é um pouco mais difícil, é um pouco mais simulador. E a gente vai apanhando às vezes, né, mas aprende. É assim que funciona. E é isso, galera. Vamos que vamos, então. Clearance Cavaleiros vs Golden State Warriors. Vamos ver se a gente consegue ganhar a saída agora dessa vez. E já saí ganhando a saída, né, já pra ver como já evoluiu um pouquinho, né. Já errei ali uma cesta ali muito, muito de perto ali com o Craig Thompson. Na verdade, cara, isso de errar é muito complicado. Porque, acredito eu, né, que por mais que a marcação fique mais difícil, por mais que o jogo complique de diversas formas, né. A forma de jogar pra cesta, né, o tempo que tem que jogar, a medida certa que é bem no meio ali, né. É igual no fácil como no difícil. Só que acontece que no difícil, mesmo você fazendo, certamente, o cara erra. Então eu quero entender ainda qual é a lógica disso. Porque no NBA Live não é assim. No NBA Live você tem um parâmetro certo e independente da dificuldade, cara. A dificuldade está não em acertar no meio. Vamos lá, como eu posso explicar isso pra vocês. Bota lá e cá, a bola não quer entrar de jeito nenhum, vamos levando. Eu vou jogando aqui, tô prestando atenção. Cara, quando eu chuto pra cesta. Eu tenho que acertar bem no meio, quando carrega, pra poder dar o melhor tiro, né, certo. Quando você bota no nível fácil, no nível difícil, aqui e ali, aquela velocidade, aquela facilidade de precisão, é que dificulta. Agora o Leblon me fez uma enterrada absurda ali na nossa cesta ali, absurda. E assim começa. Então o que acontece? Quando eu jogo no meio ali, vai dificultar sempre ficar mais dentro, ficar mais rápido de eu acertar. Mas se eu acertar, independente se tiver a dificuldade que seja, deveria, deveria acertar, né. Fazer o ponto, né. Só que não faz. Então eu quero entender ainda qual é o raciocínio desse jogo. Porque no NBA Live, ele é claro. Então, só isso. Vamos lá, 4x0 pro Cleveland dos Cavaleiros, né. Eu estou tentando acertar, mas... Tentar de 3, né. Não entrou. O negócio é tentar de 3, com o Klay Thompson, com o Green e com o Stephen Curry, né. Mas... Vamos lá. Eu preciso melhorar minha marcação. Modo de dificuldade mais difícil, eu já não sou tão bom marcando. Os caras, mesmo eu marcando em cima, os caras conseguem me atropelar e conseguem entrar. A bola não entra, cara. E quando a bola não entra, isso é um problema, cara. É um problema porque se o seu ponto forte do teu time é chute de 3, você tem espaço, você acerta direitinho no negócio e a bola não entra, a máquina pega contra-ataque, vai lá e faz um ponto, abre 6, 8, 10, 11, 20, 30. Já acabou pra vocês o jogo. Essa aqui é a verdade. Por enquanto, ó, tentei, tentei, agora foi falta, com certeza. São dois lances livres aí pro Karim Irving, né. Dois lances livres. Já abriram uma vantagem de 8 pontos. Beleza. 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 Consegui marcar meus primeiros dois pontos, mas a diferença tá de 8 pontos, cara. Isso já começa a me preocupar. Ali, cara, o Godal tá sozinho. E agora... Foi de 2, cara. Eu jurei que tava de fora, mas beleza. Marcou só dois pontos. Paciência. Tô marcando em cima, cara. Tô marcando em cima. Tentar deixar eles não jogarem. E outra coisa claríssima, né. Moda dificuldade mais alta, a máquina... Praticamente todos os lances que ele joga pra sexta, acerta, né. Então se tiver... Complicado o negócio. O passe... Meu Deus. E aí, o Godal já fez mais dois, abriu pra 12 a 4, oito pontos de diferença. Não tô conseguindo acertar. Agora foi na força mesmo, cara. Não tinha jeito, né. Tive que entrar. Eu tô já percebendo que essa tática de jogar de fora da área tá me prejudicando. Então, tentar invadir aí de alguma forma. Diminuir pra seis pontos. Falta agora... Em cima do Kai. Dois lances livres. Jamais que o cara vai errar, né. Então... Mas tá beleza. Beleza. Acabou o primeiro tempo. Quer dizer, o primeiro quarto, na verdade, né. Primeiro quarto de tempo. Vamos ver agora os melhores momentos aí da partida. 14 a 6. Tá complicadinho. É óbvio. É óbvio. Né. Nem já pulei direto aqui já pra começar direto. Negócio tá tenso pra caramba. Vamos trabalhar essa bola. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos aí que estão juntos. Cara, não... Agora foi, rapaz. Agora foi. Clay Thompson. Vamos lá. Vamos começar. Vamos descontando aí, cara. Vamos acordar esses Splash Brothers. E mais uma vez agradecendo ao pessoal que tá sempre aí acompanhando, que tá acompanhando os meus jogos aqui no canal, que tá se inscrevendo, novos inscritos aí. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. E que já tá um tempo aí. Muito obrigado aí pela companhia de sempre. Sempre me deixa muito feliz. Vocês aí no canal comentando, compartilhando. Sempre na presença aí nas lives agora também. É bom demais, cara. É bom demais mesmo. A gente motiva só a cada dia a mais continuar fazendo aí nosso trabalho e trazendo o melhor que eu possa dizer da minha diversão, cara. Porque o que eu faço aqui não é nem propriamente dito um trabalho e sim o que eu tô jogando, o que eu tô me divertindo, o que eu tô gostando, eu tô trazendo pra vocês pra compartilhar os melhores momentos. Essa é a verdade. E vamos que vamos. 19x9, 10 pontos de diferença. Falta aqui, cara. Com certeza. Falta. E vamos lá. Dois dances livres aí pro Golden State Warriors. Kevin Love. Olha o LeBron James aí. E agora esse jogo tá de grátis. De grátis na PSN. Então, galera, aí que não tem um jogo, não tinha. Agora pode conseguir de grátis. Vamos lá, galera. Tá dureza, tá dureza. Mas... Ainda falta muito. O cara cobrou falta de novo, cara. Essa nova... Esse novo NBA, mimimim, né, cara. Que é da minha época aí, que via... Anos 90, vamos lá, né. NBA. Não tinha tanta falta. Qualquer coisinha é falta, é falta, é falta. E acredito eu que se... Esse NBA, essa NBA nova... Que se desenvolveu... Pra... O estilo de jogo de Stephen Curry, Clay Thompson... Tipo, agora que eu vou fazer agora. Que eu não consegui fazer a sexta. Se desenvolveu de forma de quê? É... Se os jogadores se aprimoraram, cara. A serem mais... Mais... É... Mais do que fortes e mais... Tipo, Russell Westbrook... Ou o próprio LeBron James, né. E serem os jogadores mais... Dessa forma aí, ó. Que eu fiz agora. Lançadores, cara. De três pontos, de fora da área. Porque acontece. É... Antigamente, o cara entrava absurdamente... Tipo, agora eu consigo fazer uma enterrada com o Stephen Curry. Uma coisa bem rara, né. Já ganhei o jogo depois dessa. Tá doido. E... E... E antigamente, cara. Era assim, cara. Era jogadas. Era um Dibli. Era... Entrava na força, né. Porque agora, qualquer coisinha que você faça... É falta. É falta. É falta. É falta. Então, é uma forma de você evitar esse tipo de coisa... É ficar jogando de fora, cara. Jogando de fora. Certão de fora. E quando você entra... Na... Na... No... No... No pequeno... No garrafão. Você... Recebe uma falta. Tem dois lances livres. E você sendo um bom atirador... São dois pontos certos. Então... Mais ou menos, se transformou nisso, cara. É uma... É uma geração mimimi. Né. De faltinha toda hora. Eu, sinceramente, Prefiro antigamente. Mas... É... Se adaptou. E as coisas estão se adaptando dessa forma. 21 a 16. Consegui dar uma boa diminuída. Errou. Beleza. Mais um contra-ataque, cara. Consegui dar uma crescida bem grande agora. Esse início aqui. De segundo quarto. Agora eu não consegui fazer o ponto. E também não foi falta. Então agora acabou sendo uma coisa bem estranha, né. Porque pra mim sempre é falta aqui. Pra eles não é. Inclusive, olha. Aquela marcou uma de três. É muita apelação. Kevin Love. Inclusive, cara. Os jogadores, eles já vão com esse intuito, né. Já vão com essa ideia. De querer receber falta ali, cara. Pra poder ter dois outros livros, né. A ideia é essa também, né. Já é como... Já é um... Algo pra poder se aproveitar, cara. Não é muito esquisito isso, mas é o NBA agora, da atualidade, dos últimos anos. LeBron James não conseguiu ser o melhor jogador da Liga. Ele tem algumas competições agora. Kevin O'Leal, Anthony Davis, Steph Curry, James Harden, todos jogaram bem na luta do ano. Mas, por meu dinheiro, não há mais jogador na Liga do que o King James. A diferença agora, recuperaram a diferença, né. Recuperaram as diferenças e agora a gente tem que... Na verdade, eu... Olha só. E agora os caras não só recuperaram a diferença, como remeteram 13 pontos, se não me engano. Pelo meus cálculos aí, já... Virou uma festa, né. Já estão se divertindo. Virou uma festa, né. Real, cara? Virou uma festa, né. Obrigado. The 2K Sports Halftime Show. Hello again, everybody. Ernie Johnson here alongside Kenny, the Jets, Smith, and Shaquille O'Neal. We'll be looking back at the game's first half. It's Cleveland out on top at halftime. They lead by 11. Shaq, what you think? The field goal percentage was off the Chisnarks, Ernie. Let me rewind it. The field goal percentage was off the Chisnarks, Ernie. It was well planned, well executed. They took very few bad shots, and that needs to be the focus from here on out. More smart basketball. Don't try to do too much and open the door for a comeback. And over to Kenny now. How did you think the Warriors were playing? It looked like they were shooting threes blindfolded. Sometimes you could get cold, but that was atrocious. It was scary. But they also looked scattered out there, and I think that disorganization was the main issue for them missing those shots. They need to establish themselves better, into a better rhythm in the second half, and avoid relying so heavily on the three-point shot. And that'll do it for now, as the second half of our game is about to get underway. Kevin Harlan has the call. Beleza, galera. Pulei todo esse descanso aí, todo esse programa de descanso, né? As melhores momentos, acompanharam o que vocês acompanharam aí. E agora vamos começar já o terceiro quarto, né? A diferença já é de 11 pontos, né? O jogo tá realmente apertadíssimo. Tentando recuperar aqui, mas não consigo recuperar. E eles vão lá e... Mais diferença. 13 pontos de novo. Negócio pesado do goleiro. Tá difícil. Mas não é uma noite aí pra gente poder acertar nossas cestas aí de fora da área. E aí complica a situação, porque eu... Olha lá só. Negócio complicado. E é o Bogat, e no 5-spot. Então, esse é o grupo lá dentro para o Golden State. Uau, o 4-spot já realmente abriu para ele naquela posição. Sim, eu quero dizer, eu estou muito bem, mas isso foi um terrível reato para o D.E.C. Guys, que é realmente unstoppable. Ele poses a ton de matchup problemas para quem é que ele é facing. E o final da temporada foi um que o Tristan Thompson se mudou de um starter para um 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 Of all the guys you want to leave open Out on the perimeter He is the absolute last guy on the list Attention to detail Know your personnel Alfred Thompson, he was great off the bench You're right, Greg, for the Cavs last year He even earned some Sixth man of the year Consideration vote And deserved it because of how he played And his impact He actually had his best year In terms of shooting efficiency Shot a career high 55% from the floor Here's LeBron And it comes off the front of the rim And whether he's a great off-balance shooter or not But the lean is probably not the best option On that shot It just hasn't been a very good day for him, guys They need him to start burying some of those Smith with it And now by Barnes Moving against Thompson No one here James as he wants it go That's in there Love with the assist They're doing work Here's the second half Three or four to start Guys, just watching Kevin Lobby Brings so much to the table But if you had to pick one thing Mark, it might be the rebound I agree with you, Lee He's not super athletic Doesn't blow you out of the water With his athleticism But in a few seasons back This guy averaged 15 rebounds A game Brandon Rush Was checked in for Andrew Bolton Matthew Delvedovo Was checked in for the Cavaliers Cleveland leading by 11 Smith left side Love Haja coração, meus amigos Complicadíssimo Tô tentando recuperar o prejuízo Mas eles não erram nada Essa é a verdade A bola de três Que agora mais do que nunca É necessária Não quer entrar de forma alguma E aí, meu amigo Fica muito difícil Porque É aquela coisa, né É o desespero De poder chegar próximo Antes do último quarto E a bola não entra E os caras chegam E conseguem invadir Meu garrafão E fazer o pontinho Tranquilamente Tranquilamente Sem problemas Eu vou lá procurar Mais de três E agora eu consegui Marcar mais de três Anima a galera, né Com certeza anima a galera Mas aí o que acontece O negócio agora é defender Pra eles não fazerem Mais de duas E não vai errar Lebron vai errar daí Claro que não vai errar Então É bem complicado Vamos lá Vamos tentar de novo É difícil, meus amigos É difícil Vai Não é bom Mesmo contra a defesa Ele ainda vai tentar Continuar E fazer o seu chute E eu não vou Contar com ele Nessa situação Nessa próxima Time-out Ele tem muita facilidade Para marcar Ó Ó Ha 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 Ai 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 Acho que essa aqui É a pior surra Que eu levei De todas as minhas partidas Que eu estou levando Que eu joguei Ainda bem que eu consegui Descontar agora Mas Mesmo assim É a pior surra Que eu levei Que estou levando Na verdade Jogando esse jogo Realmente O Cleveland dos Cavaleiros Está com sangue nos olhos E veio para poder Estragar a festa Sem dó Aqui está o Irving Ele tem 10 A floater E a stone By space E aqui At the end Of the third quarter É a double digit Ball game Cavaliers ahead They lead by 14 And we're coming back In just a moment Get ready For the fourth quarter Of action When we return Voice And we're getting underway Here on the fourth quarter The scoreboard tells the story In this matchup But we'll see how As things change up here And Cleveland looking at who They've got to start the fourth quarter Tyree Irving is out there Matthew Delvedope Then there's Amman Shepard Then there's Channing Frye And it's Mozgov And at the five Roaming the paint Shepard And it's space with the rebound E é isso galera Quarto, quarto Quarto, segundo tempo Final, segundo tempo Fiz uma boa jogada agora Com o Stephen Curry Bem, um bom lançamento Aí pro Stephen E agora O negócio tá diminuindo Mas, mesmo assim Foi uma Está sendo uma surra Durante a partida inteira Os caras lançam De onde eles querem Façam os pontos Quando eles querem E eu tô aqui tentando Recuperar Mas A não ser que aconteça Uma coisa muito atípica De novo errou Vamos conseguir pegar o rebote Pelo menos isso E Se acontecer alguma coisa Bem diferente A gente vai Se estendendo aí Vai perdendo já Mais uma partida Está bem complicado o negócio Mas vamos tentando né Vamos tentando Negócio bem difícil mesmo A diferença continua De 10 pontos A diferença também Não é tão gigantesca Mas é uma diferença Essa diferença Faz aí Bastante Barulho Vamos lá Tentar aqui Com calma Vamos lá Stephen Curry Bem complicado meus amigos Bem complicado, agora 11 pontos O negócio fica nessa diferença Nossa, agora veio 14 pontos de diferença Quando eu penso que não pode piorar Piora, velho Negócio bem difícil E não quer entrar A bola não quer entrar De forma alguma Não chega a entrar E aí é difícil E aí é difícil E eles têm sido no winning end. Eu quero dizer, effort é uma coisa que você pode sempre pôr em além de atitude. Eu vou creditir esse lead para Forrest-A-Gloria. Green está jogando para Golden State. Dreddy Green. E a primeira parte, a primeira parte, a primeira parte, 2.5 minutos, through it right now. E Thompson throws it down. E, realmente, eu gosto da fato, que mesmo com a grande lead, eles nunca costumam. Para mim, é um signo de uma boa equipe, Greg, porque você deve sempre estar jogando contra o jogo e você. Eu sei que há um empateado lá, mas quando você tem a lead, é tudo sobre continuar a executação. Do o que você faz, e sejam claro para isso. E eu gosto da agressividade e a full-speed-ahead kind of attack que eles têm. E, guys, o que nós vimos aqui, é um side tivesse tudo bem para eles. Um grande margem de victory para o Cleveland. Olha, todos esses equipos, um grande rebondimento, e, na verdade, você pode não saber quem vai ter a vantagem da bola. Sim, mas eles fizeram um melhor trabalho tonight. Eles fizeram o mais do extra rebounds, too. Um ótimo show. E o que um incrível, all-around game it was for Kyrie Irving. Every time he shot, it seemed like it was going to drop in. And if it didn't, everyone was surprised. 1.15 left in the fourth quarter. Here's Aziz. LeBron grabs the miss. James has got four rebounds now tonight. Pass to Dela Vidova. The foul called on Festus Aziz. That's his first foul of the game, and the bonus will go to the free throw line. And, guys, let's get your take on the scoring breakdown for the Cavaliers. Guys, the passing we've seen from them has been tremendous. Very unselfish. Couple that with just how well they've shot it from beyond, and they've made this thing look easy. And he'll shoot free throws here. Clearly followed on that shot that time. The whistleblower. And Murray Spates last season put the best year of his career. I mean, he shot the cover off the ball and did a nice job on the boards as well. Greg, you were just talking about Mo Spates. Clark, he has a great mid-range jump shot. He does, and they actually call him Mo Bucket. But he actually played so well last season they even threw in Mo VP from time to time. How much more is there to say about LeBron James, Clark? Incredible consistency. Unbelievable athleticism. He just is a marvel in every way the long replays. Kevin, when you look at his putter averages, I mean, just off the charts, and he has the same unbelievable year every year. The consistency. Phenomenal. Face up the screen. Tigers from 14. Cannot hit. So Golden State will take it the other way. The three by Bosa. Another shot. Azealy gets the bucket. He got a great read of where that miss was going, and that allowed him to be the first guy two in it to get the putback. Bark and they can just let the clock run out here. No argument with that, though. And the ball travels out of bounds. It was last touch by Spates. Have a nice position. Match with Delevadova. A verdade é essa. 59 e 41. Estádio já foi desvaziado, né? As pessoas estão indo, já foram embora, né? Não tem mais o que fazer. 60. Abriram 20 pontos de diferença nesse finalzinho. Não tem mais jeito. Acabei perdendo. Perdendo feio dessa vez. Mas isso acontece. Jogando no modo mais difícil, é normal, né? Acho que ainda é preciso melhorar muito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais. Uma jogatina dessa vez não deu, mas tamo junto. Aquele abraço. Valeu. É nóis. Fui. Obrigado, Kevin. Estou aqui com o J.R. Smith. Essa equipe realmente olhou bem hoje. Qual foi a chave lá? out there. I'm not penetration was unbelievable to remember. Estádio tr into a ball were settled with the jump shots and contested jumpers and as long as we keep moving the ball we'll be fine. J.R. Appreciate the time as always. Kevin. All right Doizyne JP portion of your super job thanks so much. Thank you for joining us. That'll do it for now. This is Kevin Harland thanking you for watching so long everyone. o 2K Sports Postgame Show. Welcome back, Ernie Johnson, along with Shaq and Kenny the Jet. Let's quickly move forward now to the presentation of our Jordan Player of the Game, LeBron Taylor. He was the engine that drove this team the whole night, and his teammates had no problem harnessing the power of that motor. And Kenny, you had some words earlier while the game was going on. What do you think? He played his heart out tonight, guys. You could see the way he was constantly drawing contact and getting to the free-throw line. All those free-throws led to a lot of valuable points at the strike. There was nothing they could do to slow him down, Ernie. Man, going to a building on the road and completely control the action like he did, only a few players could do that, Ernie. I'm impressed. And that's it for our broadcast.